Anime vs. Cariocas Mais um adoro Queria ter amigos Esses vídeos eu só fico tipo assim Cara, eu queria ter tantos amigos assim A ponto de conseguir Juntar a galera pra fazer essas coisas Sabe Tag yourself? Eu sou claramente a Renata Mas gostaria de ser este Menina aqui Neymar, Neymar, Neymar Tchau 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 Tchau